Por volta das 14 horas de quinta-feira, o drive-thru de testagem rápida montado pela Prefeitura de Goiânia, no bairro Goiá, tinha realizado pouco mais de 900 testes. A meta do dia, 1.500. Esse é só um exemplo para mostrar que em quase todas as ações assim, tem sobrado exames. A participação da população é fundamental para que se consiga mapear o avanço do coronavírus na cidade, principalmente de novas variantes. Ela dissemina mais e é letal, então fico muito preocupada. A intenção da Secretaria é fazer esse monitoramento genômico nas próximas semanas e nos próximos meses para verificar como vai ser o comportamento tanto da variante Delta como também da variante conhecida como Gamma Plus, que também existe uma grande prevalência dessa variante aqui na capital, para que possamos auxiliar em medidas de controle no acompanhamento das internações hospitalares, tanto em UTI quanto também em enfermaria. Diante do aumento de casos da variante Delta, a testagem em massa será ampliada aqui em Goiânia. Além dos dois dias que já acontecem todas as semanas na modalidade drive-thru, terão outros dois para os pedestres. Os locais devem ser informados nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde e devem começar a partir da semana que vem, logo depois do feriado. Não é preciso ter sintoma para fazer o teste, que é gratuito, ainda mais porque muitas pessoas são assintomáticas. Meu netinho esse dia gripou e a gente ficou na dúvida e veio fazer o teste, sabe? Mesmo com boa parte da população já imunizada, a testagem é importante para que a Secretaria de Saúde consiga mapear o comportamento das variantes. Eu já tomei a última dose da vacina, nunca tive sintoma nem nada, só curiosidade mesmo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 80% dos casos da variante Delta se concentram na região metropolitana da capital. Em Aparecida foram 27 casos, em Goiânia 15 e em Nerópolis 1. Cidades do entorno do DF também apresentam registros consideráveis. Nós estamos também caminhando rápido para uma cobertura vacinal para a primeira dose contra a Covid e nós acreditamos que essa cobertura vacinal poderá conter a disseminação dessas variantes aqui na nossa capital.